É, boteco diferente, olha aí ó, o backstage aqui do boteco, ó, ali tá, ó bebê, olha aí, fala comigo, ó, o backstage do boteco aqui em Recife, ó, aí ó, barraga, é, bebê, bora, bebê, nunca fez a barba, boteco, bebê, os meninos, o barbeiro, que foi, ó, garlito? Não tinha patrocínio, até de barba, tinha? Barba de cabelo, bebê, a mulher quiser fazer o cabelo, a unha aí no corpo, tem salão também, tem massagem, tem tudo, você quer boteco, filho? No camarim do boteco Recife, e olha essa recepção, que camarim é esse, hein, tem que respeitar. E querido, E querido, Esse camarim tá muito, ó, caldinho de feijão pra aguentar forte a madrugada, porque o embaixador, o embaixador disse que vai amanhecer. Então, e um drinkzinho aqui, ó, diz que o nome desse drink aqui é o que, Matuza? Andressa Suíta? Cheers! Esse camarim tá demais, merece muitos stores, olha que lindo isso, gente. Galera do boteco tá arrasando, olha o tamanho. Olha esse camarim aqui, ó. Olha aí. Show, os nenéns. e aí E aí E aí E aí Obrigado.